Bola lá na esquerda pro Carlinhos, é pro jogo internacional tentando aí quem sabe mudar esse score da partida Agora veio pro Robertson dentro da área, lá pelo lado esquerdo Calçou-se na marcação em cima do Robertson, deixa ele respirar, jogou atrás pro Carlinhos, cruzou na área Tentativa pro Brani, pode fazer, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Internacional! Ele, o partilheiro matador, Brenner! Brenner! Ele não perdoa a jogada do Internacional, pela esquerda, veio pra área E o Brenner tava ali pra conferir, ganhou da zaga e matou o goleiro Fernando Júnior Brenner, vira, vira o jogo, o Internacional, dois pro Internacional Duas vezes Brenner, um para o passo fundo, o Inter vai conquistando o Maurício Sua primeira vitória no gauchão, Maurício! E ficou muito tempo sem aproveitamento o Brenner ano passado